O River do Belém que acabou a transmissão, acabou a bateria, tá acabando a bateria. Fala uma coisa aqui Salaminha, você analisando o jogo. Resultado de 4x3, 3x3 filmado, quarto gol, bola rebatida, sobrou para o centroavão dos caras. O Eddie Johnson meteu o gol, acabou 4x3 contra. Qual a sua opinião, sua avaliação sobre a partida do River? Jogou bem, mas quando chegava na frente, não aproveitava as oportunidades. Às vezes era egoista, queria chutar em cima do cara ao invés de dar o passe. Faltou um pouco de vontade no meio de campo, marcando. É tudo um conjunto de pequenas coisas que interferem no resultado no final. E para você o juiz teve alguma interferência no resultado, arbitragem boa, se fosse o Costinha pitando? Se fosse o Costinha, eu ia xingar ele porque ele expulsou o goleiro lá no Impírito Bão. Aí o juiz é regular, ele errou para os dois lados, normal, não interfira no resultado. Bom, agora vamos entrevistar o Diego aqui, que meteu o primeiro gol da equipe, um golaço. Bateu de primeira no cruzamento. E aí Diego, o que você achou da participação nessa nossa aventura no campo aqui? Acho que é uma partida legal, acho que o River tem que vir fazer mais isso aí, descontrair um pouco, sair um pouco da cobrança que é salão, mas o que mal errou é o treinador de novo, mais uma vez, mexeu sem saber que estava mexendo, tocou com a diferença para fazer o volante. Aí tomamos 3x1, perdemos o meio, como ele voltou a encaixar o time no meio de novo, a gente ganhou uma pós-de-bola e partiu no jogo. E no final é uma sorte que a bola sobrou para o cara sozinho, não tem o que fazer, até minha vó de cada dia de roda faz o gol. O treinador está balançando, Diego? O treinador é meio confuso, no salão ele já caiu, quer cair no campo também, a última chance dele vai ser no seu site, senão ele vai vir à frente de torcedor. O treinador vai vir no seu site? Olha, vamos aqui, vamos aqui, vamos fazer um silêncio, vamos ouvir. Pergunta aqui na minha caladinha, que posição você estava? Só horas a ver. Todas. Espera aí, de novo, de novo, espera aí. Felipe, qual? Vamos escutar a pergunta do Felipe. Diego, explica a sua posição, por favor, vai. Diego, por favor, o Felipe quer saber qual posição você está jogando. Eu jogo em todas as posições, velho. Além do português, muito bom. Professor, professor, alguma declaração para a rádio? E aí, eu quero ir. Você, a pergunta é, a pergunta é, por que um atacante pode jogar de volante? Só explica isso que o povo quer saber. Vai cair de novo, vai cair. Agora explica porque 3 vezes 5 é 25. É, mas, por que que 3 vezes 5 deu 25? O juiz, o juiz, o juiz. O juiz, o juiz. Agora aqui, pera aí, João João, uma entrevista aqui. Foi gratificante para você ser escolhido o melhor em campo? Eu fui escolhido? Que surpresa, meu. Ó, tá surpreendido. Andrezinho, você tá... Você tá feliz por ter sido escolhido o pior em campo? Pior teu cu. Você tem que ensinar pra ele que quem é volante? Zezinho. Porque no começo do jogo, ele lá na frente... Você tá feliz por ter sido escolhido o mais tempo no campo ganhando até do Diego? E não. Caralho, velho. Que pariu, velho. O bicho... E aí E aí E aí E aí E aí C